Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu tanto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Eu quero pis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero pis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Música